Música Muito me chamou a atenção quando eu li, em grandes veículos de imprensa, que o Paulo Souza fez trabalhos físicos aliados a trabalhos técnicos dos primeiros treinos de campo dele no Flamengo. Isso tem um nome, é periodização tática. É um método criado em Portugal pelo professor Vitor Frade e popularizado por ninguém menos do que José Mourinho. O William, hoje no Corinthians, jogador do Chelsea, falava sobre isso. Falava que a gente só treinava com bola. Era um barato. O jogador gosta de treinar com bola. E isso tem reflexo em situações de jogo. É muito importante você saber. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você baixa de graça aqui no link da descrição. deste vídeo. É de graça e você assiste aos jogos também do Campeonato Alemão de Futebol Bundesliga. De graça. De graça tem que baixar aqui, tá? No seu celular, com narração em língua portuguesa. Eduardo Monsanto narra. Quer de vez, eu comento. O Mauro César, às vezes, está por lá também. Com qualidade de televisão. Você não tem que assinar nada, meu camarada. Não tem que pagar nada. É de graça. Baixa aqui para você ver Lewandowski, Haaland e outros grandes craques do futebol alemão. Beleza? E outra. Quer saber tudo sobre Michael? Essa novela envolvendo o Michael e a proposta do Al Willow, um gigante da área saudita. Entre aqui no meu blog. Assine o blog na Pingback. Está aqui embaixo. Você recebe os textos no seu e-mail. Beleza? Eu chamei dois especialistas em tática no futebol e dois caras pesados. O primeiro deles, Gabriel Correia, coordenador do Futuro IFC, plataforma de conteúdo espetacular sobre futebol, com vários podcasts. Ele é formado no curso da Atifa, do Léo Samaja. A gente já trouxe o Léo Samaja aqui no canal. Para mim, um dos melhores cursos de técnico do mundo. Ele vai explicar para você os benefícios desse conceito que Paulo Souza traz ao futebol brasileiro. Gabi, assim, nesta terça-feira, o Paulo Souza comandou o primeiro treino dele de campo no Flamengo. E eu li na grande imprensa o formato do treino, muito baseado nas imagens da Flá TV, de que ele fazia treinos de passe, mas também enfatizando a parte física. Isso tem o nome. Bem a grosso modo, um negócio chamado periodização tática. O cara fala, o que é esse monstrego que vocês estão falando? O cara vai, assim, mais ou menos simular situações de jogo nos treinos, independentemente do aspecto do exercício. Ou seja, esse cara vai treinar físico, vai treinar com a bola. O Willian falava muito sobre isso no Chelsea, do Mourinho, né? Que o jogador treinava com a bola o tempo todo. Isso é periodização tática, né? E o Paulo Souza, claramente, nesse fragmento do treino, ficou fácil observar isso. Isso é criado pelo professor Vitor Frade, lá atrás, em Portugal. E que o Mourinho era o treinador do Frade, né? Então, assim, quase que são os pais da periodização, assim, em Portugal. Isso é muito forte na Universidade do Porto, né? E isso foi popularizado pelo Mourinho. Te anima? Primeiro explique o que é a periodização tática. Eu não sou a pessoa mais competente para falar sobre isso. E me diga a importância desse tipo de treino para as situações de jogo, no caso do Paulo Souza no Flamengo. O que acontece, tá? Se eu for dividir, é claro que há muito mais vertentes, mas acho que hoje a gente tem dois grandes métodos de preparação física. Que um deles é a periodização tática, que é marcada pelo Vitor Frade, e a outra é o modelo mais integrado, que aí é o Paco Seirullo, lá do Barcelona, que é o cara que faz as metodologias de preparação. De maneira geral, o treinar com bola, desde o dia 1, não é algo exclusivo da periodização, e é algo que me parece muito natural hoje em dia, porque os treinadores estão se preocupando, ainda mais com pouco tempo de treino, de trabalhar já, do jogador tocar com bola. E ele não perde preparação física, se ele treinar com bola desde o dia 1, não vai ter nenhum risco maior, ele só vai estar em contato já com a bola. E, vamos lá, é até mais fácil para o jogador, desde o primeiro dia, fazer um treino mais forte com bola, porque ele gosta de estar em contato com a bola, porque você chegar e dizer para ele, vamos só treinar o físico, jogador hoje é muito raro fazer só um treino físico. Bom, o que é a periodização tática, para quem está acompanhando? E eu lembro que há muito tempo eu tinha escrito algo nesse sentido para tentar mostrar essa diferenciação. O modelo integrado de preparação, que aí a gente pode dizer que é esse do Paco Cerullo lá no Barcelona, o que ele visava? Ele visava perfeiçoar aspectos como força, agilidade, resistência e potência. A ideia era o rendimento físico dos atletas regular entre 70% e 90% durante a temporada e, essa é a grande diferença do modelo integrado, a ideia era ter picos de rendimento físico ao longo da temporada. Ah, chega ali, por exemplo, na Europa, chega final de ano, mundial de clubes, a gente vai ter um pico físico aqui, chega a reta final de Champions, pico físico ali, e no resto a gente vai fazendo esse balanço para tentar balancear essa questão física dos jogadores no calendário deles. E aí, por exemplo, tem alguns momentos de picos abaixo, um pouco físico, aí trabalha um pouco mais o analítico. O que é a periodização tática? A ideia da periodização tática, ela, além de tudo, ela busca trabalhar junto com o modelo de jogo do treinador em maneira assim. Você vai fazer um treino com bola e vai fazer um treino físico junto, mas já é visando o modelo tático do Paulo Souza. O Paulo Souza vai fazer a sua preparação física, a sua preparação analítica, já integrado com o seu modelo de jogo. Então, desde o dia 1, que a gente está vendo agora, tudo que ele começar a trabalhar, a partir dessa periodização tática, vai ser visando o seu modelo de jogo. Todos os treinos que ele fizer vão ser visando o seu modelo de jogo de maneira geral. E na parte física, a diferença da periodização tática para esse modelo integrado é que a ideia não é ter picos físicos, ela vai tentar manter o físico. Pode ser que, por exemplo, aí é claro que não dá para dizer que um é melhor que o outro, mas nesse caso, a periodização tática não quer que você tenha, por exemplo, no final do ano, um pico físico maior, depois você diminua. A ideia é manter uma linearidade física para tentar fazer isso. O Paulo Souza até falou na coletiva que é a questão do calendário. Ele já está sabendo que o calendário aqui não é fácil para manter também essa intensidade ao longo de 90 minutos durante o ano inteiro. Mas, de maneira geral, mais ou menos por cima, a periodização tática visa ter essa linearidade de rendimento físico e não picos, de ter momentos que o seu time vai estar melhor fisicamente na temporada e outros um pouco abaixo, enquanto esse modelo integrado ele visa ter picos nos momentos mais importantes. Se a gente pegar o calendário do futebol brasileiro, provavelmente seria na reta final do Brasileirão, nas fases decisivas da Libertadores, ali você teria picos maiores de trabalho físico do que em outros. Então, essa, de maneira geral, assim por cima, é a diferença básica entre um e outro. Quem falou sobre isso também ao canal foi o André Rocha, que é colunista do All Sport, em live realizada na última sexta-feira. Falou muito sobre periodização tática e citou dois cracaços da história do futebol que falaram sobre isso nos anos 90, particularmente em 1997, e explicaram a importância desse treino com bola, simulando situações de jogo, e isso pode incrementar o time. Mas o André Rocha faz um alerta sobre a maluquice do calendário brasileiro. Ah, sem dúvida. Eu sempre lembro de uma história que o Tostão conta, que ele... O Romário estava... O Romário acho que estava no Barcelona e o Tostão estava lá e encontrou com o Romário... No Valência. É, no Valência, né? E aí ele fala, pô, aí a questão do treino e tal, ele falando, Tostão, eu quero treinar a situação de jogo, eu não vou ficar treinando físico, eu não vou fazer flexão no campo para jogar, eu vou... Eu quero treinar a situação de jogo, situação de conclusão, domínio, parte técnica, e não ficar fazendo exercício físico. E, de certa forma, a periodização tática é isso, né? É colocar essa... Tudo trabalhando em função do jogo. E muitas vezes, em função do próximo jogo, quando você tem a possibilidade de treinar. E aí é que eu acho que a periodização tática no Brasil tem esse problema, aliás, no mundo todo. Hoje em dia, todo mundo joga duas vezes por semana. A menos que esteja eliminado de todas as copas e tal, todo mundo joga duas vezes por semana. E a periodização tática, ela é um trabalho que é feito... Em que o trabalho se completa numa semana cheia de trabalho. Isso pensando no próximo jogo, né? Então, e aí é um trabalho que é feito... Obrigado.